Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Vimos ontem que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor. Eu queria hoje complementar esse versículo lendo Provérbios capítulo 3 versículo 5, aqui diz, confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, em quem você verdadeiramente confia? Você confia nas coisas que você juntou ao longo da sua vida? Você confia no seu entendimento, na sua inteligência, na sua capacidade? Você confia nas pessoas que estão ao teu redor? Nas relações que você construiu ao longo da sua vida? Você confia no seu trabalho? Mesmo que concursado, com toda a estabilidade possível? Onde você tem colocado sua confiança? A palavra de Deus, ela nos orienta a colocar a nossa confiança unicamente no Senhor e mais ainda, de todo o coração. Não é uma confiança apenas proclamada, é uma confiança verdadeiramente depositada na presença de Deus. Deus, quando nós temos tal viver, como filhos de Deus, nós somos as pessoas mais felizes dessa terra. Toda a ansiedade, toda a insegurança, ela é fruto da incerteza de confiar em si mesmo. As pessoas hoje estão ansiosas, estão vivendo crises de pânico, de depressão, porque ao longo de suas vidas, mesmo sendo jovens ainda, elas têm colocado sua confiança em si mesmos e ninguém nos decepciona tanto quanto nós mesmos. É por isso que quanto antes nós aprendermos a depositar a nossa confiança no nosso Deus, mais livres, mais felizes, mais alegres nós seremos. porque ao entender que o nosso Deus, ele é Deus e que todas as coisas estão debaixo do seu governo e do seu domínio, nós descansamos. Nós sabemos que independente da situação ou circunstância que estejamos passando, ele está no controle de todas as coisas. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós ainda queremos orar a Ti, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Nós confessamos que em muitas coisas de nossa vida nós ainda não confiamos plenamente no Senhor, mas nós queremos que o Senhor possa nos ganhar dia a dia e nos fazer colocar tudo o que nós somos, tudo o que temos e tudo o que podemos fazer diante do Senhor. Nós queremos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nos ganha plenamente, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E hoje são mais novas, por tua bondade... E hoje são mais novas, por tua bondade...